Pra que você me deu um pato pra trás? Ai... Ele tem que sempre estar por dentro e estar no comando. Sempre, nunca brigar por fora. O pinche não é wrestling. Então esquecer que é dar. É uma coisa dentro do pinche. Não é a principal coisa, é uma coisa que você vai usar. Tô acabando golfe fazendo isso aqui? Tô acabando golfe fazendo isso aqui. Pia calma, isso aqui... O que vai me dar posição? Pia calma, se eu luto assim, não tem nada. Ah, rapaz. Então galerinha, essa daqui é a rua Soi Toiade. É... É mais uma grande academia. Eu falo pra todo mundo, isso aqui é a maior representação do turismo fitness que existe. Vida saudável é essa rua aqui, galera. Tu tem tudo. Tu tem várias academias de Muay Thai. Várias... Várias... Pousadas e hotéis. Restaurantes. Crossfit. Farmácia. Tem de tudo nessa rua aqui. Voltado pra saúde, né? Massagem. Tudo, galera. Seria legal uma rua dessa no Brasil, hein? É. Pra onde que dá pra fazer essa rua? Floripa, né? Floripa é o lugar. Tipo, você vai comer é o lutador. Você vai no lugar de lutador. Você vai voltar, vai... Você vai olhar na TV tem luta rolando. Daí você vai voltar a treinar é luta. É tipo um supletivo de luta. Então você fica... Os moleques pra começar a aprender a luta aqui, demora um ano. Depois de um ano eles começam a... A coisa rolar. Começam a entender, abrir a cabeça. Porque é muita explicação, é muita coisa. Imagina os moleques que tem luta. Quando eles tem luta eles correm 14km de manhã. Vem entrando mais uma hora e meia, duas horas de Muay Thai. A tarde é a mesma coisa. E é isso duas semanas sem parar, né? Ali a corrida é 3, o cara vai correr quase 20km. Eu falei, 16km. 17km. Eu vou te falar que a vez que eu fiz o longão aqui da última vez eu ficava olhando. Não vem uma carona, cara. Passa uma carona, pelo amor de Deus. Fazer o longo mesmo é quase 14km. Eu vou te falar que a sensação que eu tive foi de 20km. Pelo menos. Uma quanta vez a semana? Todo dia. Todo dia. O trabalho é saudável. Saudável é treinar pro corpo pra vocês. Uma horinha por dia. Em alto nível nada é saudável. É verdade. É um prazer estar com o Leo aqui. Eu aprendo muito toda vez que eu venho pra cá. E como é importante se manter aprendendo. E ter pessoas que te orientam, né? Por mais que eu tenha meus atletas, eles não se sentem confortáveis em mim e corrigir. Pela posição, né? De professor e atleta. Então, eu gosto muito de ter amigos e buscar conhecimento, né? Então, vim na fonte, meu irmão. Esse aqui é o cara. Olha lá, galera. Agora o Coroa. Vocês acham que a grossa da Porque Fight Club vai dar um toque aqui pro Coroa. Todo dia, meu irmão. Tchau então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui é o posicionamento, aqui é o golfe, isso aqui é o golfe, não é isso aqui, isso aqui é só o que você está usando para fazer o golfe, aqui é o que forma o golfe, aqui que forma o golfe e aqui que forma a base do golfe, o lutador se vê pela perna, é, quem tem lutador que tem perna forte, base firme, é o lutador bom, é o lutador bom, diferente treinar no idioma da gente, viu? Não vai empurrando, é batendo Para que você me dê um pato para trás? Cadê? E eu achava que eu fazia o passo corretamente, repetição, repetição e repetição O que você está esperando? O que você está esperando? Para de esperar as coisas Isso aqui, olha, eu sei quando eu vou fazer Pum! Bão aberta, 11 horas do passo O peso vai junto com o passo, não vai? Finalmente, esse foi o primeiro que me deu Bota equilibrado Cadê isso aqui? Bizarra Ai, que eu pedi alguma coisa? Você foi lá pra trás pra fazer o cotovelo? Eu tô achando que tu aperte mais. Na luta eu não tenho tempo pra achar. Ou é ou não é. Ou você confia onde você tá e o que você vai fazer, ou você não faz. Zera tudo. A mobilidade que você precisava pra fazer as coisas. Foi bom, mas você não voltou. Mas a vinda foi perfeita. A melhor vinda que você fez até agora foi essa daí. Vem que você tem que pensar na manhã. Vem pra bater o golpe. Aí, ó. Para a perna. Você tá aqui, ó. Mas pra você ver que tem que fazer o negócio, você faz assim, ó. Você cai no chão. É. É. Eu tô mexendo aqui. Daqui eu já vou aí, bota. Tá. Eu tô aqui, negócio assim. Zera. Dá leveza. Dá leveza, já vou ali. Ai, cara. Parou. Aí, ó. Doente de grau. Doente de grau. Pim. 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 Tô lá pra trás. Você acabou os joelhos, você ainda tem que sair. Voltei. Todo mundo vendo o brasileiro? Todo mundo. Eu acho que eu boto. É muito. É porque é a luta pra bater e não apanhar. Batei e não apanhar. Só que no Muay Thai a luta é muito mais... É pra frente. Você se defende dali. Não sai dali. Não perde pressão. Porque senão você tem muito trabalho pra sair e pra montar. Aí a gente trabalha com mais força do que só a velocidade. Tem que ser rápido. Tem que confiar no chão pra fazer. Só que se você tá se mexendo assim, você nunca vai bater fora. Pode. Cadê o passo? Cadê o que vai dar o golpe? Lembra que a gente tava fazendo ali? Não. Ah! Isso é o golpe. Pim. Me bate. Acaba o golpe. Pim. Sem achar. Sem achar. Sem ir pra trás. Sem ir pra trás. Mas a sensação que eu tenho é que tu vai me bater dali. Se eu tô apanhando, como é que eu te bater? Pois é. Ou eu me defendo ou eu apanho. Aham. Acabei de tomar o joelho. Pim. O que que eu vou fazer aqui, ó? Pim. Como é que eu vou deixar a cara aqui? Eu vou ter que bater pra me defender agora. Pim. Hã. Cadê? Cadê acabar? Pim. 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 Hã. Pim. 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 Ah. Pim. Professor, beleza? Beleza. Que bom dia. Porra. Já que na minha mente ali, parece que eu estou fazendo ele. por isso tem que ter alguém te corrigindo vai acabar quando você me bater sua perna vai voltar pro chão acaba assim você não, você não me batiu, você jogou seu jovem em mim é diferente volta pra trás parece acabar assim tô caindo do lado não interessa quanto forte quiser eu volto lá por que atividade? atividade ainda? vai chegar aqui vai chegar aqui vai chegar aqui chega aqui chega passa por cima faz a mochila de alguma coisa vai acerto eu volto acaba eu volto acabei de começar ah confiança no que você tá fazendo ah quadril no teste eu tô perto não é mesmo quadril ah 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 essa é a diferença de fazer com quem fala o teu idioma A coisa é eu ter o meu inglês mediano e trocar ensinamento com um cara que tem também um inglês mediano Agora mano, ele age diretamente dentro do meu conhecimento de luta Então galera, quando vir pra cá é legal visitar treinadores estrangeiros, mas o cara tá aqui pra te mudar Esse aqui ó Se você parar o golpe aqui, vai ser reduzido a rotação Bem melhor Outra coisa, o encaixe sem fazer força Acaba isso aqui, isso aqui que vai te dar rotação, você vai girar o cabelo pra lá Se tem a cabeça vai te dar pra cá Aí Aí você sai da frente Aí Vai pra lá de novo Não levantou o par de novo Tá indo pra lá já Tá indo pra lá você tá pedindo o golpe Você acabou te dar e tá pedindo o golpe do cara É de frente aqui ó Aí Aí volta Aí 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 Incondicionalmente, as outras influências que eu tenho fazem com que eu perca esse retorno naquela mesma movimentação que a gente passa para todo mundo. Mas vocês viram como eu interrompo o movimento dessa troca de peso dificultando a continuidade da luta? Até a continuidade da sua defesa, imagina que você está fazendo tudo com uma parada. Você está assim, você não está assim. Eu estou interrompendo. Você está igual um cubo, não está rolando a bola. Daí quando o negócio começa a ir, como é que vai com a bola? Agora, se você é grappler e eu sou striker no MMA... Só que você só vai se mexer mais. Tudo que você executar, você vai executar com essa mesma pegada. É só você imaginar, vai ser mais... A maioria dos jogadores do MMA que eu treino, a grande maioria é grappler. Não é nem... É um novo que é strike ou um outro que é strike. Mas vai ser mais fácil se você está fazendo uma coisa assim ou sem confiança. Você tem base para você brigar depois. Quem está no comando aqui? É tu? Mas eu estou tomando o cotovelo não. Você está tomando o arm e bate o joelho? É. Quem está no comando foi eu. Quem sempre está por dentro está no comando. Sempre, nunca brigar por fora. Beleza? Se você é um cara muito alto, e o cara vem te segurar assim... Não, eu no caso. O cara vem te segurar e você começa a fazer assim. Aí de boa. Mas ficar nessa aqui... Não sei não. Isso aqui é descansar. Exato. Você está me pegando na posição. Você está me pegando na posição aqui. Você está me pegando na posição aqui. Não tem mais prazer. Como é que você vai tirar o braço daqui agora? Não tem mais prazer. A gente pega isso aqui ainda. Eu nunca faço uma coisa para não deixar o cara fazer o que ele quer fazer. Eu faço porque eu quero fazer o que ele está fazendo. A principal regra para você querer se queixar bem é a primeira coisa. Pega o meu pescoço. Eu nunca vou deixar você segurar o meu pescoço. Segura o meu pescoço. Se não der com essa, você vai segurar com a outra. Eu nunca deixo você chegar lá. Sem braço. Eu nunca enchar sem braço. Você com o braço ou sem braço. Bora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Quando eu põe o meu braço. Olha como ele mudou já. Daí fora. Está que enxando. Olha aí. Olha aí. O que você faria aqui? Ah. Ah. Pensa quieta de perto de mim. Ah. Três. Um. Ah. Que piada. Não. Não. Fez demais. Eu vou treinar. Vai para minhas costas. Não. Vai me derrubar. Vai vir para minhas costas. Gente. A primeira coisa. O bicho não é wrestling. Sim. Então esquecer que dá. Que dá é uma coisa dentro do pinche. Não é a principal coisa. É uma coisa que você vai usar. Pinchar e segurar alguém e saber dominar a pessoa. Vamos embora. Não. 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 Vem para a cabeça. Ah. Aí. Ó. Ó. Agora eu estou na posição que eu não quero. Acaba o golpe. Acaba o golpe. Como é que acaba o golpe? Eu estou acabando o golpe fazendo isso aqui? Não. Estou acabando o golpe fazendo isso aqui. Boa. Boa. Ah. Tá fugindo de mim. Ah. Botar a mão na minha cara é uma coisa. Empurrar meu peito é ouro. Não. Não. Você não vai embora. Só onde você está indo. Por que você está indo plantar? Ah. Esquece a mão. Esquece a mão. Fica o braço. Fica. Fica com essa... Essa base aqui. Você está assim. Você está na base. Nunca. Você vai ser assim. Só tirar o pé de trás da minha mão. Ah. Aí. Como é que eu vou fazer? Ó. Aí. Ah. 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 Deixa eu te agarrar. Não tem medo. Deixa eu te agarrar. Isso é? Eu não quero te agarrar. Não pode. Nunca. Aqui é calma. 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 Vai. Aqui é calma. Isso aqui. O que vai me dar posição? Minha calma. Se eu luto assim, eu não tenho nada. Ah. 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 Você nunca... Mas para que essa força toda? Olha. 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 Olha o meca todo. Não estou parecendo um moleque. Se você tiver essa força, eu vou ganhar no final. Se você tiver essa força, eu vou ganhar no final. Se você tiver assim. Se você vai cansar, eu vou... O braço. Olha. Olha onde que acabou. Olha. Olha. Olha onde que acabou. Porque você estava lutando assim. Olha. Você não está querendo fugir do menino. Aham. Não. Você tem que esperar. O cara te dá um golpe para você. Aham. 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 E você, fica com a perna firme. E você vai para lá. Você não fica na minha frente. Aham. E agora eu estirei as suas costas. Aham. Aham. Olha a força toda. Aham. 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 Galera, eu nunca briga demais para você acabar. Derrotar. Se eu quero ir pra você, não tem como eu botar a mão na sua cara Então o que eu vou fazer? Eu vou você fazer você andar pra mim Você anda pra mim ou meu braço? Você anda pra mim ou meu braço? Só que se eu quiser brigar aqui, o cara vai ser ganhando de mim Então eu faço ele andar, eu faço ele andar Como é que vai sair um braço? Vai sair um outro, cara Galerinha, esse é o Cleo Elias Treinador, Head Coach aqui da Pukê Fight Club Produtor de vários campeões aqui na Tailândia E cara, é uma honra dizer pra todo mundo que tu é um cara que eu tenho como meu mestre Um cara que me dá toque sempre aí Tamo junto, meu querido Obrigado, obrigado de coração por vir aí de novo E esse ano vem de novo Aqui é sua casa Galerinha, segue lá Léo Elias Pukê Fight Club Beleza? Renan Oliveira Esses caras tem muito pra somar com a gente, galera Tamo junto Muito feliz em saber que tem brasileiros nesse nível E com a mente aberta pra estar ajudando aí Então lembra Não somos rivais, nós somos aliados, galera Tá? Curte, compartilha Deixe seu comentário Tem canal do Youtube, Léo? Não, tem, mas não tô usando Não tá usando? Mas galera, ele tem um Instagram bastante ativo Léo Sete Livres Vai estar aqui nas descrições Segue lá Que ele é um monstro, galera Tem muito que passar pra nós aí Tamo junto, galera Tchau 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 Tchau